Música Salve rapazes, salve aqui é o Matheus, trazendo mais um vídeo pra vocês E bom rapaziada, hoje atendendo o pedido de todos Estamos aqui no lugar mais que mais que mais amadonada O pessoal faz os drift louco aí Nossa, isso é louco Tô com o mano rodiguinho Já tinha pneu Também tem um canal de som lá, mano Então acompanha aí, tá na descrição o canal dele E mano, a gente selecionou alguns funks que a gente vai fazer a nossa playlist de funk O pessoal pede pra caramba pra gente fazer a playlist de funk Eu selecionei alguns funks que eu tô curtindo no momento Pra fazer essa playlist, mano Então vou deixar todos os nomes aí, tudo pra vocês baixar Vou deixar tudo pra vocês aí, mano Porque só lançamento, só os brabo dos brabo dos brabo E mano, vamos ver se vocês curtem isso Lembrando, se você não foi inscrito no canal, já se inscreve E ativa o sininho, deixa o like aí E comenta aqui, mano, qual playlist que você quer agora, mano Você quer de eletrônico, você quer de sertanejo Enfim, comenta aí o que a gente faz, demorou? Então mano, vamo que vamo Lembrando, pessoal que não conhece meu som, mano Meu som é esse aqui, ó Das onças Tô zoado Enfim, mano Eu tava cheio das onças o seu som, mas tá rico mesmo, hein? Pra você ver, mano Bom, rapaziada, as cornetas, tamo com as D305 Pro Os tweeters, tamo com os 400? É, ST400 ST400 Fechou? Os alto-falantes, mano, que são muito glorificados e muito humilhados também Os SDS 2.4 Que marca que é esse aqui? Que também é, sei lá, mano É água oxigenada da Rebeca que quebrou Hum, muito bom Bem Se tira tal, tira não, hein? Se tira, tira cheirando muito forte Bem, tô aqui com o cara que vai me ajudar no racha Vamos participar desse Vamos ganhar Mas no próximo você vai, né? Tamo no projeto Tô dando o meu máximo pra ele ganhar, hein, galera? Só tinha quase, hein? Aí, ó Tamo no projeto aí, mano A minha não vai ficar puta Vai, vai Tamo no projeto aí, mano Do rodiguinho Achar a saveiro perfeita dele Ele vai buscar aí Então, mano Já comenta aí, velho O saveiro o rodiguinho deve comprar E qual cor que ele deve comprar Pra fazer a dupla aí, mano Pra nossa saveirona Nossa, imagina os rolês Isso é louco Será que vai tá pesado? Nossa senhora Uma alta e uma baixa? Alto que cacete Vai colocar aquelas bolas na pancada Aqui dentro, mano Módulo HD3000 Mais criticado PX1, mano Conect da Expert Lutu, hein, galera? Esse aí não é o normal JFA Voltímetro Tarampis DS800X4 Para as cornetas E aqui A fonte 220 Mano Preciso carregar minhas baterias, velho Eu não carreguei até hoje Desde quando eu montei meu som Só me xingar de retardar e tudo Mas, mano É porque Não tem a extensão Literalmente É por causa disso Mas enfim, mano Vamos lá pro que interessa Vamos pra primeira música Que é MCBP da VS Areia Branquinha Problema pros cruzão e solução Pude fechar Problema pros cruzão e solução Pude fechar Hoje relaxa em areia branquinha MC Kevin MC Don Juan Cavalinho Brava Salve pro clubim da estilo dub Jogando bundão Braba MC Kevin Cavalinho de Troia Fete pra sonhar Não tem limite E quem diria mais Só feroz naquele pique Existe Talvez foi uma miragem Ou então De taça e taça Com os parça É vários brinde Nem sempre foi afim Vira essa cidade Dizer que mais é outra fita Desbanjou suas conquistas Tipo efeito nuclear Pra elas tristes Tipo enfim Quase um divórcio Essa aqui DJ Pereira Quarteto fodástico Acho que chama Vem ser muito bem Sabe a tal da Gisele Pint Essa aí Braba pra caralho E a tal da Gisele Pint Ficou pra trás Quando essa mina nasceu Vai ficar bem foda O que é apenas simples Beleza de mim Paga mais cara Porque o dinheiro é meu Os dois ficam loucos Mas só ela se fudeu Pra finalizar MC Davi Tchau pra falsidade Essa foi a nossa playlist de hoje Nossa playlist de funk Que eu selecionei alguns Que eu tô ouvindo no momento Mano Eu sei que tipo Nem todos é do jeito Que o pessoal curte As vezes um é tipo Gosta é igual Ou não sei o que Cada um tem o seu Então tipo Tá ligado? É mano Espero que vocês tenham gostado De verdade É os funk Que eu tô curtindo agora Momentos mais novos E mano é isso Se você gostou Deixa seu like aí Que agora a gente vai comer Tá foda Na hora do almoço Solzão tá quente Mano Partiu aí Sério Solta um ovo aqui Isso aí é louco Frita na hora E é isso mano Se você não for inscrito Se inscreve aí Ativa o sininho Deixa o like Comenta aí também Minhas redes sociais Estou na descrição E acompanha o canal Do Rodinho lá também Vai lá Vamos ver a saga da Saveira Vai sair videozinho Da Saveira Aqui do Quas Vai mesmo Com as minhas músicas Aí você vai lá Tá melhor? Tá um bobo Aí você volta lá Vamos ver qual música Vocês querem usar no racho Porque lá eu tenho música De batidão Verdade Porque é verdade mesmo Partiu Vamos que vamos Que o bagulho tá quente É verdade mesmo É verdade mesmo